A paz do Senhor, minhas queridas irmãs, em obediência a nossa pastora Ângela, vou estar falando sobre a letra A também, sobre amabilidade, amável e ser admirada. Em primeiro lugar, eu quero cantar, vou cantar um corinho que está em 1 João 4, 7 e 8. Eu gosto muito, gostaria que vocês ouvissem. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, amemos-nos uns aos outros, 1 João 4, 7 e 8. Esse corinho aprendi há muito tempo atrás, quando ainda criança, na igreja, que nós devemos amar, amar um ao outro com o amor do Senhor. Como é bom ser admirada pelos de fora, e o melhor ainda, os da sua própria casa, seu marido, seus filhos. Toda mulher gosta de ser vista. Uma mulher admirada ou amável não é aquela de pernas grossas, cintura pilão, não precisa ser vulgar, ela é admirada pelo seu jeito, amável de ser, recebe bem, sorri, ajuda, ampara, outras e muitas vezes, ela mesmo não se sente assim. Quantas vezes, né? Nós vemos, o pessoal fala, nossa, você é tão legal, você é tão amável, e você mesmo se sente, às vezes você se sente tão assim, nossa, mas aonde está vendo tudo isso, né? Muitas vezes nós não sentimos mesmo. Nós não achamos feia, não nos admiramos, né? Colocamos uma roupa e o outro fala, nossa, ficou tão bem em você. E você mesmo não se vê assim, né? Mas temos que olhar com o olhar que o Senhor nos olha. Ele olha cada um de nós como um ser especial, adorada mesmo por nosso Deus. Pelo amor que Ele teve por nós, né? É, o seu jeito carismático de amar, de ensinar, de corrigir, nos acompanha por toda a vida. E todos querem ter uma mãe, uma amiga, uma pastora assim, que só no olhar sabemos que ela nos ama. Não precisamos estar grudados, não. O tempo todo grudados na pessoa, nem toda hora está dizendo, eu te amo. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, que puxa saco, né? Nossa, toda hora. Não, mas a atitude já nos mostra, já demonstra que você é amável, que essa pessoa é admirável. A mulher admirável é alegre, é afetuosa. É tão gostoso ouvir os filhos, né? Falar, os amigos, as irmãs. Nós te amamos. E você diz, mas eu não tenho nada, sou simples, né? Não tenho o que oferecer, assim, e a pessoa vê em você o amor, né? E a pessoa fala, é por isso que nós te amamos. Por quê? Pelo seu jeito de ser, amoroso de ser. Eu me sinto assim muitas, muitas vezes mesmo. A pessoa fala assim, nossa, Ana, eu gosto de você, pelo seu jeito. Você é uma pessoa que quero ter sempre ao meu lado. Está sempre sorrindo, mesmo com várias situações que você passa. Mas o amor é assim. O amor é incondicional. Então, nós temos que amar. Nós somos admiradas pelo nosso jeito de ser. Eu vou contar pra vocês uma coisa bem peculiar minha, né? Eu, Ana, eu, graças a Deus, amo e sou amada. Pelas minhas queridas irmãs, pelos meus filhos, pelo meu esposo, pelos meus netos. Mas, e conheço também o cheiro delas. Cada uma tem o seu cheirinho, né? Seu cheirinho. Mas tem uma que eu gosto, o cheiro dela. Sabe, assim, sabe parecendo um cachorrinho quando você, quando você, o dono, chega em casa e o cachorrinho quer subir. Ele pega no colo e o cachorrinho fica cheirando, cheirando. Mesmo assim sou eu, quando encontro essa minha irmã. Tem um cheiro, não vou dizer, não é muito agradável. Mas eu me sinto tão feliz. Me sinto tão feliz de sentir o cheirinho dela. Fico tão feliz de estar ao lado dela, que eu falo assim, meu Deus, como é bom, né? Ser querida, ser amada, né? Pelas minhas irmãs, como é gostoso sentir. Isso é um amor incondicional, é um amor que Deus coloca em nossas vidas. E diga alguém hoje que você o ama, que você o admira, que todos nós temos defeito, eu sei. Quem de nós não tem defeito, né? Todos nós temos os nossos defeitos, os nossos erros. Mas o Senhor Jesus nos fez pessoas especiais por Ele ter dado o Seu Filho amado. Se não fosse amor, se não fosse o amor do Senhor para conosco. Aquele amor incondicional de dar o Seu Filho por nós, que morreu na cruz do Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui juntas, amando uma e ser amada, né? Sem reserva, sabe? Oferecer mesmo de nós o melhor de nós, uma para a outra. E ser admirada. É muito bom ser admirada. É bom se admirar a sua amiga, a sua irmã, a sua pastora. Fala, você está linda. Você é amável, é gostoso estar ao seu lado. Isso é muito bom. Que Deus possa abençoar, que o Senhor possa dar um bom dia para vocês. Que Deus possa conduzir cada uma de vocês em graça, em sabedoria. Cada dia mais. Seja amada, seja admirada por todos na sua volta. E o Senhor, quem te fez, Ele te vê uma mulher linda, admirável. Deus abençoe, obrigado por essa oportunidade.